Música Oi, oi gente! Comentem! Os beijinhos dessa semana vão para... Sara Helena... Opa! Errou! Sara Leite dos Santos, João Santos e Luiz Carlos. Esse é o vídeo dos Santos. Lindos, queridos! E as perguntinhas de la semana... Perguntinha de Matheus F, hein? Matheus F sempre marcando presença neste canal, hein? Ti, você tem o Kevin, namorado da Skipper? E por que ele sumiu? Seria fofo se ele voltasse para fazer par com a Skipper? Matheus, eu não tenho o Kevin. Acho esse boneco um pouquinho difícil de lidar com ele. Não sei, acho ele um pouquinho estranho, mas só um pouquinho. Ele sumiu? Não acho que ele sumiu. Acho que a Matel tem fases para mostrar alguns personagens da Barbie. Olha eu defendendo a Matel. Registra isso aí, hein, Marlene? Eu também acho que seria fofo se ele voltasse. Mas vocês viram que agora tem uma coleção de Skipper que é de... Como é que é o nome? Babysheeter. E... Surgiu um amiguinho da Skipper aí. Só dou essa dica. Perguntinha de João Vitor. João, João, João. Vem macia, João. Sem colinha, João. Perguntinha de Nishiro. Eu acho que é uma coisa meio japonesa, barra chinesa, barra não sei. Ti, qual é a sua Barbie Dreamhouse favorita? E você tem apenas a que costuma aparecer no fundo dos vídeos? Eu nem lembro o palco que já apareceu no fundo dos vídeos. Mas Nishiro. A que eu mais gosto, com certeza, é a Mitty. Mas a que eu acho mais bonita dessa coleção é a Raquel. Aí ela tem aquele olharzinho assim... Olha eu fazendo caramba. Bota uma música, Leni. Uma música assim... Não sensual, porque eu acho que não é esse o clima. Mais uma música assim, sabe, meio clássica, meio... Amei, amei. Achei incrível. Vamos para a Barbie de hoje. Hoje vocês viram que a gente vai falar sobre uma Barbie muito especial. Mas muito especial mesmo. É a Barbie Night and Day. Essa coleção é de 1987, fabricada pela Estrela. O interessante dessa coleção, desse ano, de 86 para 87, é que até 85 a Estrela utilizava aquele molde Beauty Secrets. Leni, dá um flashback aí. Quando a Estrela deixou de utilizar esse molde, a Barbie começou a ter aquele molde Superstar. Famosíssimo, meu Deus. E o interessante é que em 86, 87, essas Barbies, elas não me lembram muito o molde Superstar. Se a gente der uma olhadinha nelas, elas são muito a transição daquele molde Beauty Secrets para o molde Superstar. E isso ficou muito... Vocês viram que essa cadeira, ela tá com um probleminha lá. Enfim. A gente percebe muito essa transição entre as Barbies de 86 e 87. O que torna esses dois anos, na minha opinião, muito especial. Esta é a Barbie que eu consegui recentemente. Comprei ela faz muito pouco tempo. Acho que faz uns dois meses. E ela representa muita coisa legal na minha coleção. Eu já falei várias vezes aqui. Lene. Várias vezes. A gente pega umas manias, né? Agora eu tô com a mania do... No início, eu lembro, e eu sempre falo aqui no canal, que foi um dos motivos para eu abrir o canal, na minha dificuldade de ter informações sobre Barbie Estrela, sobre Barbie no geral. Era muito complicado. E uma pessoa que me ajudou muito no início, eu nunca vou esquecer disso, foi a Sandrinha Cavalcante. E ela já me passou logo de cara, assim, as dificuldades que eu teria e tal, de encontrar Barbies. E isso tudo leva um tempo para a gente conseguir conquistar os itens da nossa coleção que a gente tanto deseja. E tem uma coisa muito legal que a Sandrinha fez. Ela fez uma copilação, talvez é assim que se fala? Não sei. Mas ela fez, assim, ó... Um... Um arquivo. Vou chamar de arquivo. Onde ela botou o ano e todas as Barbies Estrela lançadas naquele ano. Isso aqui tá no Facebook dela. Talvez ainda tenha, talvez não. Se não tiver mais, que pena. Porque isso aqui me ajuda muito. Então, o que que eu fiz? Eu imprimi essa imagem de Sandrinha Cavalcante. Aí não dá pra ver no vídeo, mas tem a marca d'água aqui da Sandrinha. O que é bem importante. Já que o trabalho é dela, não foi nosso. Então, Sandrinha, muito obrigado. E o que que eu faço? Eu imprimi isso aqui. Eu uso só pra mim, né? Agora que eu tô mostrando pra vocês. E... Eu imprimi. E isso aqui me ajuda muito. Porque eu consigo ver as Barbies que foram lançadas. Tem os catálogos, né? A gente tem os catálogos e tal. Mas isso aqui fica uma forma mais organizada, mais prática da gente visualizar. E o que que eu faço? Pra cada Barbie que eu consigo conquistar, eu dou um ok. Então, ó. Nessas duas aqui, vocês podem perceber que tem um okzinho aqui. Então isso aqui é muito legal. E quando a gente vai vendo tudo que a gente já conquistou, meu amor. Isso daqui vira assim, ó. Livro de cabeceira. E o que que eu percebi? Eu percebi... Que as Barbies de 89... Eu tenho todas! Muito legal. Muito legal. Maravilhoso. Maravilhoso. Enfim... Obrigado, Sandrinha. Sandrinha tem uma coleção que eu respeito muito. Incrível, linda, maravilhosa. Vamos pra Barbie de hoje. Pelo amor de Deus, gente. O nome da Barbie de hoje é... O nome da coleção da Barbie de hoje é Night and Day. Que é uma referência à coleção americana Day to Night. Que inclusive a gente já mostrou aqui no canal. A proposta dessa coleção era fazer com que a Barbie tivesse uma roupa. Estou indo pro trabalho, tá? Tudo bom contigo? E de noite a gente faz um happy hour. Só que as brasileiras elas não ficaram muito nessa coisa da transformação. A americana confessa que foi mais criativo. Porém a brasileira é muito mais linda. Né? Não vou nem discutir isso daqui. Na caixa a gente vê as duas Barbies que foram lançadas nessa coleção. Então tinha essa aqui de azul que também é uma fofa, uma linda. E temos essa que a gente vai mostrar hoje. Aqui o nome da Barbie e o nome da coleção. E a logo da estrela. Esse dedo ficou meio estranho aqui, né? Nas laterais é da mesma forma. O símbolo da Mattel, a estrela. Aqui em cima tem Mattel. Aqui em cima tem Mattel. Embaixo e em cima também é da mesma forma. É igual. Igual. Igual, 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 igual. Atrás temos Barbie Night and Day. Modelos que podem ser usados de dia e de noite. Com nota 10 em elegância. Ah, então percebam que a proposta não era mudar a roupinha. E sim que elas poderiam usar tanto no dia quanto na noite. Tá bom, gente? Ai, tô pegando muita luz, né? Sim, melhorou. Ai, coisa linda. Essa de azul, ela é bonita, mas ela não me agrada tanto quanto essa daqui, ó. Essa daqui é a maior paixãozinha da minha vida. E essa Barbie é uma Barbie o quê? Que eu nunca brinquei. Acreditem se quiser. Eu nunca peguei essa Barbie na mão. Eu estou abrindo a caixa, sim. Porque eu sou desses. Mas eu não vou retirar, tá, gente? Não. Ai, dá muito trabalho pra botar depois. Eu me estresso. Eu tenho aquele problema que eu tenho medo de estragar. Aqui, ó. Já saiu a franja do lugar. Daí já dá um pouquinho de nervoso. Dá uma afliçãozinha. Mas... O que que eu quero mostrar pra vocês? Ah! Tá vendo? Tá vendo? Ela tem um cabelo gigantesco, muito grande. Ele é mais ondoado nas pontas, confesso, do que no cabelo todo. Ela tem uma pequena franjinha bem característica dessas coleções de 87. A Estrela utilizou muito esse cabelo, esse estilo de cabelo em 87 com... Em 88 também, eu acho. Mas tem noite de gala com esse cabelinho. Tem essa night and day, então tem bastante Barbie com essa franjinha. E esse tom de loiro, que é um loiro mais... escuro, né, gurias? Então, obviamente, como ela é de 87, ela tem pulsos flexíveis. E ela tem... O look dela é composto por esse par de botas pretas. Aqui, ó. Já... Ah! Eu falo pra vocês, vocês não acreditem em mim, né? Que vem da agonia. Da agonia, que já solta tudo. Ela tem esse par de botas pretas que a gente utilizava muito quando eu era criança. A gente brincava muito. Porque nos anos 80, anos 90, era muito modinha. Usar botas mulheres, assim, de cano longo. Então, a gente amava. Ela tem os brincos... Esses brincos e anel bem característico da época, né? E ela tem esse casaco. Esse casaco... Tá vendo que eu tô tentando... Olha aqui, ó. Olha como ele é duro. Ele é bem duro. Eu não sei se na época era um material mais maleável e com o tempo foi enrijecendo. Mas ele é bem durão, assim. Bem, bem duro. O que é bom, porque daí não estraga, né? Acho perfeito. E ela tem este cinto. Tá, meninas? Que eu acabei botando por cima o negócio. Enfim, tá tudo bem. E eu sempre me perguntei... O que que essa Barbie tem por baixo? Ela tem um vestido estampado com listras. É um vestido bem ruim, tá, gente? Por isso que eu acho que ele tá escondido. Hum... É bem ruinzinho esse vestido, tá? Não assim na qualidade, mas é um vestido feio, tá? Nossa senhora. E ele é bem fininho, assim. Bem fininho. Parece uma lycra. Mas não é lycra. Mas parece. Só que não é. Enfim, ó. Até aqui, ó. Dá pra ver a golinha. Ele tem manga curta. Ó. Bem chumbrega, tá? Tá. E aí, obviamente, ela vem com um pedestal da Estrela. Aquele bem famoso. E a escovinha. Tá pegando um pouco de reflexo? Sim, com certeza. A escova e o pente, que eram aquele branco com a borda douradinha. Como eu tava falando sobre a minha coleção, cheguei num estado da minha coleção. É... Hoje, assim, até semana passada eu tava tirando algumas Barbies que a gente vai instalar as outras prateleiras aqui na outra parede. Aqui embaixo, vocês tão vendo, ó. Que eu tirei uma prateleira pra deixar ela maior. E tava mexendo nela e olhando e tal. E sabe quando a tua coleção te satisfaz, assim, de forma muito mágica? É... Eu gosto das Barbies da Matelas que eu tenho. Gosto muito. Me sinto muito feliz com elas. Algumas são muito especiais, tanto quanto Estrela. Mas ver a minha coleção da Estrela tem me brilhado os olhos. Eu passei da metade. Eu tenho esse sonho, né, de ter todas as Barbies da Estrela. Vou conseguir? Com certeza. E... Passar... Eu tô bem além da metade, assim, das Barbies da Estrela. Gente, isso é muito legal. Muito, muito legal. Tu vê tanto, claro, que faltam milhões de acessórios, roupinhas e sapatinhos. Falta muita coisa. Mas chegar... Né? O intuito, desde que eu comecei a coleção, é de ter todas as Barbies da Estrela. Mas eu nunca fiquei me prendendo a isso. Ai, preciso ter todas, preciso ter todas, preciso... Não. Né? Vamos deixar rolar. Mas, de repente, eu me vi nesse estágio que eu me encontro agora. Ai, gente, fiquei bem orgulhoso, tá? orgulhoso de mim, assim, por ter colocado tanta paixão, por colocar tanta paixão na minha coleção. E por ter esse troféuzinho no meu coração e aqui dentro desse quarto. E o mais legal de tudo, compartilhar com vocês, porque vocês me ajudam muito a completar a minha coleção. Mas vocês me ajudam... Ó! Por isso que quando vocês dizem que vocês me amam, que vocês são meu fã, que vocês... Ai, que vocês me acompanham e tal. Toda vez que vocês acharem, pensarem, meu, como eu amo o Tim, lembrem que eu amo vocês 7 mil vezes mais. Tá bom? Tenho dito. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscreve aqui no canal se você é um louco ainda não inscrito. Para de loucura! Curte a nossa página no Facebook, Tibonfante e Quarto Bonecas. E entre em contato com a gente pra participar do quadro Fala Baixinho. Um beijo, tudo de bom, e não esquece que quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, eu e você temos encontro marcado aqui, neste quartinho, com cheirinho de morango todinho pra você. Tá bom? Boa semana! Boa semana!